Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Nós vamos falar de rock, falar de Cazuza, outro grande, magnífico letrista da música brasileira. Cazuza nasceu no Rio de Janeiro em 1958, onde faleceu precocemente em 1990, com apenas 32 anos. Apesar dessa vida tão curta, Cazuza deixou sua marca indelével na cultura brasileira. Começou sua carreira no Barão Vermelho, depois fez uma grande parceria com Frejá, e nos últimos anos seguiu carreira solo. Magnífico, um grande letrista. Como teremos a oportunidade de ver nessa linda canção, exagerado. Amor da minha vida daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade, paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar. Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos teus pés, com mil rosas roubadas. Exagerado, eu adoro um amor inventado. Jogado aos teus pés, baby, baby, eu sou o mesmo exagerado. Adoro. Um amor inventado. Grande Cazuza. Essa geração mais nova precisa conhecer Cazuza. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se, comente e compartilhe. Vamos espalhar a poesia pelo mundo e continue nos acompanhando nesse mês de dezembro, nossas leituras de grandes canções da música brasileira. Música Tchau.